E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Mais um dia cinzento no começo. Isso no litoral pega e há muitos dias a gente está querendo aquele sol logo cedo, né? Brilhando lá no mar, surgindo. Mas está difícil de acontecer. Ainda há aquela interferência de infiltração marítima que pega até a Serra do Mar. Hoje os períodos de melhoria vão até ser mais longos. O sol vai aparecer entre nuvens durante o dia. E a tarde, com a elevação da temperatura que não vai passar nos 24 graus, a gente vai ter com a umidade que vem justamente do mar para o continente, a possibilidade de chuva. A chuva com maior intensidade no interior, no norte na divisa de Minas e no oeste na divisa com o Mato Grosso do Sul. Por lá, calor de 34 graus e pode chover granizo durante a tarde. Aquelas pedronas de gelo poderão acontecer. É bom estar prevenido. Boa parte do estado com períodos de sol. À tarde, há possibilidade de chuvas isoladas e tem uma baixa pressão indo para o Oceano Atlântico. Lá vai encontrar infiltração. Outra frente fria se forma. Amanhã vem por aí instabilidade para todo o estado. Um abraço a todos. O homem do tempo.